Posso dizer que todo o mal que sofremos vem dos demônios, que invejosos e megalômanos perderam a noção de toda a grandeza divina e optaram por viver obscurecidos por sua patologia. É um fato curioso de muitos pensarem que só existe o que se vê e sabe. Como o próprio pensador inglês George Barclay escreveu Em minha atividade trilógica, é fácil notar que os males humanos advêm justamente quando a pessoa esconde os males que realiza, pensa ou imagina. Nesse sentido, Freud acertou absolutamente quando mostrou que a vida inconsciente se forma ao esconder os erros que o indivíduo comete em seu aspecto negativo. Os próprios diabos fogem dessa consciência, criando as suas doenças que depois passam para os seres humanos. Página 99 do livro Trilogia Analítica e Exorcismo do Dr. Norberto Kepp Trilogia Analítica e Exorcismo do Dr. Norberto Kepp Trilogia Analítica e Exorcismo do Dr. Norberto Kepp